Ai meu Deus, que saudade da Amélia Aquilo sim é que era mulher Às vezes passava fome ao meu lado Eu cheguei a gravar com ele e ele só... Desculpe, mas depois que eu gravei com ele, ele só queria gravar comigo. Ele não queria que fizesse mais nada do que isso. Tá tocando aqui, comportadamente. Se você fizesse uma virada, ele dizia me atrapalha. Porque ele cantava aquilo... A música dele pedia aquilo. Porque me desculpe, mas cada música tem a sua história. Ela diz o ritmo que ela quer, ela diz o andamento, ela diz como é que ela tem que ser cantada. Música é uma coisa muito séria. Música é a voz da alma, não é o que se faz por aí dizendo que é música. Pra mim não existe música ruim. Ou ela é música ou então não é nada. Música... Música... Música...